Galera, será que nesse vídeo eu estaria conseguindo abater o Paxafalossauro? Um dos dinossauros com cabeça dura mais conhecidos? Se você quer descobrir isso, já vai deixando seu gostei, se inscreve no canal e comenta o que você achou do vídeo. Isso vai estar me ajudando muito, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje estamos com uma missão muito interessante, vamos caçar um dinossauro diferenciado. Hoje iremos estar caçando o tão famoso pela franquia Jurassic Park, o Paxafalossauro. Um dinossauro com a cabeça feita para aguentar grandes impactos. Bom, esse dinossauro eu nunca caçei aqui nesse jogo, então isso vai estar me dando um pouco de trabalho. Deixa eu escutar aqui o som dele. Estranho, né? Bom, parece bastante o choro do Kiko enxados. Ah, bom, então assim sim. Não me leve a mal, mas eu acho meio parecido. Mas enfim, a gente vai ter que estar indo atrás desse gigantesco ele vivo. Estava entrando que volume, galera. Nem sei se vocês estão escutando direito. Mas é isso, parece que o vídeo está ficando bom, porque eu não estou achando o cara agora. Né? Isso aqui ele está aqui. Eu posso teleportar. Mas eu não quero. Ele respondeu? Bom, galera. Se vocês estão curtindo esse vídeo, já vão clicando no gostei. Uou! Ah, caralho! Nossa, deu um palavrão aqui muito feio, galera. Acho que eu vou ter que censurar. Ele ataca? Ou! Ou! Ele ataca, eu acho. Na moral. Volta aqui! Ei! Ah, não, galera. Eu precisava de uma arma melhor. Ou! Eu acho que ele ataca, viu? Tem que tomar cuidado. Ele queria vir na minha direção. Ou, mano. Eu tomei um susto aqui, velho. Caraca! Cadê ele? Mano! Cara, esse vídeo está muito da hora. Onde que ele está? Ou! Cadê? Acho que ele está ali, ó. Calma. Vamos ter calma. Calma. Relaxa. Galera, eu estou gripado. Desculpa aí. Não está trazendo mais conteúdos aqui no canal. Tá? Lembre-se dessa palavra que eu vou estar falando aqui. Dessa frase. Eu nunca vou querer desistir, tá bom? Eu vou querer voltar com o meu canal. Sempre que eu puder. Mas como agora eu estou criando mais responsabilidade. Estou no primeiro ano do ensino médio. Essas coisas estão me atrapalhando bastante a trazer vídeo, ok? Eu prometo bastante série. E no final eu não consigo trazer tudo. Eu sou muito focado. Eu era muito focado. Mas agora. Com essas responsabilidades está me dando um pouco de trabalho. Mas enfim. Se você está curtindo o vídeo. Já vai deixando seu gostei. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho das notificações. Para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, galera. Eu não sei. Cadê o Paxi Falossauro? Infelizmente ele não está aqui. Não está. Ele saiu. Só que ele está ali. Eu acho bem provável ser aquele. Não, calma. Eu acho. Não, mas ele... Tá bom. Vou tentar seguir alguém aqui. Não posso ficar sem trazer conteúdo, né? Desse jeito. Calma. Deixa eu ver aqui. Timofodon. Brachiosauro? Brachios... Caracas! Tem um Brachiosauro ali. É que susto. Ai, meu Deus. Eu não vou achar mais o Paxi Falossauro. O cara ali me deu um susto naquela hora e foi embora, cara. Nem quer que eu desconte com tiros. O cara me dá um susto daquele, mano. O cara é inacreditável. Ai. Não sei que tem uma rapidez aqui. Ai. Ah. Que susto, mano. Ai. Acho que esse aqui é o pior susto que eu já tomei no meu canal. Meu Deus do céu. Acho que minha mãe até se assustou aqui, galera. É. Realmente. Mano do céu. Cara. Não. Pera que eu não to com a webcam. Se vocês tinham que ver, galera. Mano do céu. Tomou um susto enorme aqui. Pelo menos foi aquele susto do... 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 Do Dino Safari, mano. Que eu dei, cara... Um grito horrível. Cara, o grito parecia um grito muito fino. É, um grito muito fino, mano. É uma vergonha. Mas, enfim, cara. Eu tô com medo agora, mano. Cara. É sério. Eu tô com medo. Cara, não sei... Não sei o que eu vou fazer. Ele correu pra cá, né? O susto não deixou captar pra onde ele mal foi. Ai, meu Deus. Foi pra cá. Tá ali. Tá ali mesmo. Mano, a gente vai ter que dar um jeito, né, mano? Vamos ter que ir com tudo. Ai, não dá, né, mano? Ele ataca. Aê, foi fácil. Ah, moleque. Missão bem sucedida. Mais um dinossauro abatido. Pacto e cefalossauro. Galera, vocês não sabem o susto que eu tomei. Mano do céu, velho. Caraca. O vídeo tá com seis minutos. O vídeo foi bom hoje. Teve um contexto legal. O que é aquilo? Parece que aquela área ali é bem escura. Tô com medo agora. Cara, que medo. Eu vou já sumir aqui, porque... Foi uma luta pra tá derrotando esse animal, né? Foi uma luta grande pra tá derrotando esse animal. E agora, pra mim poder perder ele, né? Então eu já vou dar um... Um escape aqui. É. Bom, deu bom, galera. Bom, aqui está o nosso animal. O Pacto e cefalossauro. Cara, eu não gostei muito dos gráficos desse jogo, não. Sério, mano. Cara, que Pacto e cefalossauro estranho, mano. Não tô achando nada parecido com o Pacto e cefalossauro tão assim, não. Mas... Ele tem um certo parentesco com o Triceratops, tá? Ele tem... Eu não vou saber agora o dizer, mas acho que na edição eu vou estar colocando aí pra vocês. Ambos estão classificados como Ornitísquios. Ou seja, são parentes. Mas como sempre, né? Antes do horário do vídeo, a gente consegue caçar antes do horário do vídeo. A gente vai estar sobrevindo as ondas dos dinossauros, galera. E se você já está curtindo esse vídeo, já vai deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não estar perdendo os próximos vídeos. Então é isso, galera. Vamos nessa. Vamos, galera. Vamos nessa. Vou começar aqui pegando esse pequeno réptil voador. Nossa senhora. Caraca. Ah, tá morto. Que susto. Pelo amor de Deus. Caraca. Meu susto. Muito grande aqui. Pô, né? É. Interessante. Aí. Muito bem. Muito bem, muito bem. Galera, eu estava tentando voltar aqui com a série do Roblox, mano. Mas, mano, cara, que série incrível. Essa série foi muito da hora. Teve mais de 24 episódios, tenho certeza. É sério. Ah, eu salvo. Eu acho que teve mais de 24 episódios, tenho certeza. Sabe por quê? Porque ela durou quase 2022 inteiro, se não me engano. 2022 em si, fui focado bastante nesse jogo. E fez grande parte da minha interação com o Rodrigo Leite Celestial. Que hoje desistiu do canal. Fico muito triste. Né? Um cara que estava sempre do meu lado, mano. A gente sempre estava ali, se apoiando, se divulgando. Sempre gravando vídeos juntos. Mas, infelizmente, ele perdeu o canal. Ele desistiu do canal dele, né? Não sei se ele excluiu os vídeos dele. Ou o que ele fez. Mas, eu sei que o canal dele não está mais com vídeos. Mas, enfim. Mas, enfim, né, galera. É, eu estava tentando voltar com a série do Roblox. Estava tentando os métodos para estar jogando Roblox pelo navegador. Porque você sabe que meu celular não é muito bom. É um celular bem ruim para estar jogando esse tipo de jogo. Que é o Roblox, né? E você sabe que os jogos que eu jogo é bem pesado. Como o Kaiju Universe e o Dinosaur World Mobile. Dinosaur World Mobile. Então, o que que acontece? Eu não vou estar conseguindo jogar mais. Enquanto eu não conseguir outra forma. Se eu não tiver outro método de jogar. Por favor, galera. Se vocês tiverem métodos. Se vocês tiverem... Nossa senhora. Se vocês tiverem métodos. Por favor, me digam nos comentários. Façam discórdia de vocês. Para a gente poder estar conversando sobre isso. Porque eu quero muito voltar com a série do Roblox. Que foi uma série muito incrível. Tá? Teve muita, muita, muita coisa. Muita coisa muito da hora. Cara, eu comparo bastante com a série do Dinosaur Online em 2021. Foi muito boa. 2021. Caraca. Mas, então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like. Comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda você não for inscrito. Os dinossauros fracos são presos dos dinossauros fortes. Se você é um dinossauro forte. Já vai clicando nesse like. Se inscreve no canal. E ative o sininho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui. Aí, moleque. Falou, galera. E aí, moleque. Four, três. I played it in a sense. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Fearless. Transcrição e Legendas Pedro Negri